Eu procuro até os cunhos. Entrega Jesus novamente a Colômpios, que o apresenta ao povo. Eis aqui o homem, aqui está o vosso rei. Deus te salve, rei dos judeus. Eu lavo as minhas mãos. Sou inocente do sangue desse justo. A responsabilidade é vossa. Seu sangue cairá sobre nós e sobre nossos filhos. Respondei vós por ele. Seja crucificado Jesus de Nazaré. Levem e o crucifiquem. Levem e o crucifiquem. Os soldados colocam a cruz no ombro de Jesus. E a jornada para o calvário é iniciada. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por seus filhos. Cansado e abatido, Jesus não resiste ao peso da cruz e cai. Primeira saída, Verônica enxuga-lhe o rosto coberto do sangue e cair. Espira-se, Verônica enxug Saya Cheryl.